Eu falei clichê de qualidade? Oi gente, eu sou a Bárbara e hoje eu vim compartilhar com vocês a experiência maravilhosa de leitura de Você Me Ganhou No Lar. Lançamento da Lex Daria pela Rapper Collins com tradução da Mariana Rinole. Gente, esse é exatamente o tipo de livro que estamos precisando neste momento. Um romance clichêzão pra esvaziar tua mente e te fazer se apaixonar pelos personagens, torcer, gritar. Uma digna novela latina. Não é à toa que a gente vai ter aí dois protagonistas que tem o pezinho lá na Latina América. Na trama a gente vai conhecer a história da Yasmin e do Ashton. Os dois são atores. Ela protagoniza só óperas, que são tipo uns dramas que começam e não tem data pra terminar. É imenso, tipo malhação, sabe? Só que tem alguns que já duram assim 50 anos. Ele é protagonista de novelas latinas. Já teve personagens que cativou aí a galera do mundo todo, de todas as idades. Mas agora, aos 38 anos, tá sentindo que precisa dar um upgrade na carreira. Especialmente porque o último personagem dele de novela latina morreu e ele não sabe no quanto isso vai influenciar em próximos papéis. Yasmin e Ashton são então contratados para protagonizarem uma série que vai passar em um dos maiores streamings estadunidenses. E eles estão animadíssimos. Afinal, é a grande chance da carreira, né? De saírem ali do tipo de trabalho que eles comumente fazem e ganharem novos ares, testarem novos papéis e terem a possibilidade de então trabalharem em outros projetos. A Yasmin acabou de quebrar a cara em um relacionamento e estampou grandes revistas famosas de fofocas como assim uma perdedora, uma abandonada, coitada. Ela está assim na merda e tudo que ela quer é reverter essa imagem, né? Ela quer que as pessoas enxerguem ela como uma mulher de sucesso. E pra isso ela precisa parar de se enfiar em relacionamentos que não tem futuro, em relacionamentos que não vão dar certo. Mesmo que o sonho da vida dela seja encontrar um grande amor. O Ashton, por outro lado, mantém a vida privada em completo sigilo. É privada mesmo. Ele não fala sobre. E ele tem muitos segredos que a gente vai descobrindo conforme a trama vai se desenvolvendo. No entanto, quando é convidada pra esse papel e quando o Ashton acaba meio que sem querer, né? Tomando o papel principal ali do lado dela. A Yasmin já sabe que sua própria promessa consigo mesma tá um pouco lascada. Por quê? Porque ela já viu o Ashton. Ele é o ator favorito da avó dela. Ela sabe que o homem é um deus grego lindo, maravilhoso. Mas ela não vai se apaixonar. Ela não vai se apaixonar. Ele, no entanto, sabe que tem que fugir dela. Porque o tanto que ele já viu ela em capa de revista, meu Deus do céu. O primeiro embate deles dois já prova que... Dessa água não beberês, beberês bastante, viu? Porque o Ashton, sem querer, derruba café na coitada. Ela, quando vê, né? Fica meio em desespero ali, mas beleza. Tudo bem, perdoa. Só que ela trata ele meio estranho. Ele acha que ela tá tratando ele meio estranho porque ele tá sempre fazendo merda do lado da coitada. Tá sempre derrubando alguma coisa. Tá sempre meio assim, né? Ela, na verdade, está tratando ele meio estranho porque tudo que ela queria era sentar no boy, gente. E aí ela tá tentando, né? Ficar tranquila, relaxando. Ai, não estou atraída por esse homem, mesmo que ele seja um gato lindo, sensual, maravilhoso. E ele tá pensando, meu Deus, essa mulher me odeia. E ela tá, ai, queria sentar. Porém, assim, tipo, tudo na paz, tudo na calma, tudo na tranquilidade. Eles dois começam, né? A trabalhar ali, a interagir. E quando eles vão, né? Tentarem ensaiar as cinas mais, assim, precisando de um contato mais direto, uma proximidade. Percebem que a química entre eles dois vai um pouco além das telas. Engata também nos bastidores. O romance é muito gostoso de acompanhar, gente. É aquele tipo de livro em que começa de uma maneira bem gradual, sabe? Eles começam ali meio que na conversa, no desejo, no sentimento. Até que, de fato, engatam em um relacionamento. Eu gostei bastante das questões que a autora aborda também dentro, né? Da leitura, com relação a Yasmin mesmo, ao fato de que ela tá sempre procurando amor, né? Ela tá se relacionando bastante. Como isso é visto de maneira negativa pelos tabloides. Como ela é vista como desesperada. O próprio Weston e o medo que ele tem de colocar a família ali, de certa forma, como alvo de algumas questões. Então, ele tá o tempo inteiro se escondendo. Ele tem muita dificuldade de contato, de interação com as pessoas no geral. Eu gostei de como ela apresentou essas problemáticas relacionadas ao casal. A necessidade de aceitação que a Yasmin tem o tempo inteiro pra com todas as pessoas. Também gostei da diretriz final que ela deu com relação a isso. A parte da representatividade latina é incrível. A gente tem, de fato, um romance que se passa nos Estados Unidos. Mas, assim, a grande parte do casting é latino. Tem a família porto-riquenha do Weston. Tem a família também da própria Yasmin, que é latina. E as conversas, a forma como os diálogos são apresentados, numa mistura de inglês e espanhol. Eu achei isso muito legal também. E as representatividades voltadas pra outros quesitos que a gente encontra de uma maneira muito natural no texto. E eu acho isso um ponto super positivo da trama. Tem a sensualidade, né, que o casal vai apresentar. Que, assim, gente do céu, que foram as cenas. O Vucu Vucu é Vucu Vucu de respeito. Maravilhosas as cenas. Incríveis. Te aquecem e você fica um pouco na roupa. Eu adorei. Fiquei super curiosa com relação aos personagens secundários. As primas poderosas da Yasmin. E eu achei, assim, maravilhosa essa parte, né. A interação dela com essas primas. A interação deles com os personagens secundários no geral. Eu achei muito bacana. E fiquei, assim, naquela empolgação pra conhecer mais da história. Pra conhecer mais desses outros personagens. É aquele livro que parece que todo mundo tem muito calor humano pra te dar. E que você se sente confortável lendo. E com as histórias de todos os personagens ali. Ai, gente. É aquele tipo de romance que eu indico pra vocês de olhos fechados. Que eu sei que vocês vão se apaixonar. Que tem tudo que a gente gosta num bom romance. A autora, ela consegue conduzir a trama de uma maneira, assim, muito eloquente. E a gente fica empolgada. A gente fica naquela de querer ralar a cara dos personagens no asfalto. Quem te falar, vocês dois dialoguem. Porque muitas das coisas que acontecem, né. Com relação a eles. São mais por conta dessa falta de diálogo. E é muito interessante em como ela apresenta essa falta de diálogo. Realmente na questão dos medos que eles têm. Dos julgamentos das pessoas. Das reações das pessoas à vida deles, né. Ao que eles estão passando naquele momento. São personagens maduros. Mas são personagens maduros que têm uma vida diferente. Que vivenciaram situações, né. Diferentes. E que precisam lidar com isso. Tanto entre eles mesmos. Quanto com eles mesmos. Então eu gostei de como ela traz esses personagens mais adultos. Que estão, né. Vivenciando essas fases diferentes aí da vida. Então é um romance muito quente. Muito gostoso. Bem clichê. Com todas aquelas cenas que a gente ama. Que eu indico demais. Eu tô muito curiosa pra ler outros livros da autora. Porque eu já sei que assim. A narrativa dela me conquistou de cara. Vou deixar pra vocês o link do livro. Aqui no box de informações. Corre. Coloca no teu carrinho. Compra. Porque, sério. Você não vai se arrepender. Vai ser uma leitura muito gostosa. Que assim. Vai aquecer teu coração. E outras partes do teu corpo também. Se você gostou do vídeo. Clica no joinha pra mim. Se inscreve no canal. E ativa as notificações. Pra não perder nada do que eu posto por aqui. Eu te espero no próximo vídeo. Um beijo. E até lá. Tchau.